Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer uma lasanha deliciosa e com bastante molho. Estou aqui preparando um molho branco e aqui eu já tenho um frango. O frango eu cozinhei ontem, desfiei e agora fiz o molho. Eu prefiro lasanha de frango do que de carne moída, mas você pode fazer com o recheio que você quer. O molho branco, muita gente não sabe como fazer. É muito simples. Aqui eu coloquei 5 litros de leite porque eu gosto de fazer bastante molho, mas você pode colocar menos. Coloquei o sal e um pouquinho de orégano. Tem que deixar o leite ferver. O meu leite já está aquecido, está quase fervendo. Quando ele ferve, você coloca... Aqui eu tenho um pouco, umas 10 colheres de maisena, mas a maisena você vai colocando, ou o amido de milho, conforme a quantia de molho. Eu coloquei 10 colheres porque é bastante molho. Então, ó, meu leite está começando a quase ferver já. É a hora que a gente coloca o amido de milho, a maisena, e vai misturando até engrossar. Se você gosta do molho mais grosso, você pode colocar mais maisena. Eu gosto de deixar ele um pouquinho mais líquido, não tão grosso. Mas é bem simples de fazer molho branco. Você pode estar fazendo aí... Às vezes a gente faz nhoque aqui em casa também. Eu gosto bastante de colocar o molho branco. Vou estar montando ali a lasanha e vou mostrar pra vocês. Fiz um queijo, deixei ele um pouquinho mais fresco, como a gente fala aqui, pra estar fazendo a lasanha. Usando na lasanha, eu gosto de um queijo assim. Mas você também pode usar o queijo fatiado. E olha só como que está meu molho. Bem temperado. Gosto de fazer ele desse jeito aqui. Coloquei uma banha de porco pra fritar uma cebola e coloquei salsa e cebolinha também e um pouquinho de extrato de tomate pra dar uma cor. Vou esperar aqui dar o ponto do molho branco e já vou estar montando a nossa lasanha. Prontos os molhos. Vamos começar. O melhor passo que é montar a lasanha. Como que eu faço a montagem da minha lasanha? Eu coloco primeiro o molho branco. Eu deixo assim. Se você quer deixar ele um pouco mais firme, pode estar deixando, não tem problema nenhum. Eu gosto de deixar ele mais assim. Vou espalhar bem o molho branco. Eu faço nessa forma grande aqui, porque sempre faço pra nós comer duas vezes. Então a gente vai comer hoje meio dia, à noite e depois a gente sempre congela um pouco pra comer outro dia. Fica bem gostoso. Olha só. Agora eu vou colocar a massa. Vou tirar aqui, ó. A massa eu compro, tá? É massa comprada essa aqui. Mas se você quer, pode estar fazendo em casa também. Dá certo. Vou colocar uma. Uma assim. E vou colocar outra. Eu sempre deixo elas desse jeito assim. Vou puxar um pouquinho mais pra cá. Coloco essa. E coloco mais um pedacinho ali pra completar bem. Essa massa aqui eu gosto porque ela é bem fininha. E é bem gostosa de estar fazendo com ela. Ela não é uma massa grossa, então pra lasanha ela fica bem boa. Faço assim. Agora eu vou colocar uma camada de frango e queijo. O queijo, como eu falei, eu usei queijo ralado. Mas se você quer colocar em fatias, pode estar fazendo também que dá bem certo. Vou espalhar bem o frango aqui. E vou fazendo as camadas. Eu não coloco muito o molho do frango. Não faço com muito molho. Porque já tem o molho branco. Por isso que eu gosto de deixar o frango mais sequinho assim. Mas se você gosta mais o molho do frango, você pode estar colocando também. Eu prefiro deixar com menos molho do frango. Qual que é a sua lasanha preferida? Na nossa aqui é a lasanha preferida de frango, né Cristiano? Isso. A gente gosta bastante da lasanha de frango. E como vocês podem ver, ela fica bem recheada. Aqui também a gente faz com queijo caseiro. Esse queijo aqui é um queijinho caseiro produzido no sítio. O frango também. Ali é o molho branco. É o leite que a gente produz aqui, né Elaine? Isso. Tudo produzido aqui no sítio. Eu usei aqui. O pessoal vai me pedir da quantia de peito de frango que eu usei. Essa forma aqui é grande. Eu sempre uso três peitos de frango. Gosto de cozinhar um dia antes. E depois estar fazendo a lasanha. Porque eu gosto de desfiar e deixar ele já pronto. E sempre coloco já sal no frango para cozinhar junto. Também acho mais prático. Mas se você quer temperar só na hora, pode estar fazendo. Fiz desse jeito. Vou botar mais um pouquinho de creme branco. E vou colocar outra camada de massa. Essa massa aqui, dessa marca que eu comprei, eu uso um pacotinho. Depende da marca que você compra. Para essa forma aqui, vai até dois pacotinhos de massa bem certinho. Mas agora a gente vai montar aqui. E depois vou deixar ela no forno um pouquinho para cozinhar a massa. A massa é rapidinha de cozinhar. E o forno também eu já deixei ele pré-aquecido. Já estou aqui, ó, finalizando a nossa lasanha. É rapidinha de fazer. Coloquei uma camada de molho branco bem embaixo. Depois fui colocando frango, queijo. E agora estou na parte final da nossa lasanha. Nessa parte final, eu vou colocar a massa. E vou espalhar um pouquinho mais de molho branco para finalizar o restinho do queijo. E vou levar no forno. No forno, eu vou deixar bem rapidinho. Poucos minutos, somente para dar aquela cozinhada. Olha só. É uma massa bem fininha. Então, não precisa deixar muito, muito tempo ela cozinhando. Que em pouco tempo ela está pronta. Como eu falei, essa marca que eu comprei aqui, com um pacotinho, eu fiz toda a lasanha. Depende da massa que você compra, você tem que comprar até dois pacotinhos. Mas essa aqui, eu consegui com um pacotinho, eu faço essa lasanha bem grande. Agora, eu vou espalhar o molho branco, mais um pouquinho. E espalhar o resto do queijo. Aqui nós gostamos bastante de queijo. Então, eu coloco muito queijo na minha lasanha. Mas isso vai depender de quanto que você gosta. Nós aqui, bastante queijo. E bastante molho branco. O molho branco é muito simples de fazer. Vocês viram ali, em poucos minutinhos está pronto. Mas, claro, como eu falei, é opcional. Existem outros tipos de fazer molho branco, mas eu sempre faço esse aqui, que é tradicional e bem prático. Olha só. Botando para bem aqui. E agora, vou finalizar com o queijo. Se você quer fazer outro jeito para finalizar, também pode. Por que eu gosto de ralar o queijo? Eu acho mais prático de estar fazendo com o queijo assim. Aí fica bem espalhado e fica bem bom. Queijinho fresco que eu fiz já próprio para fazer a minha lasanha. Quantidade de sal e temperos vai da sua preferência. Eu gosto sempre de usar no frango cebola, salsinha, sal e cebolinha. Apenas isso. Mas, se você gosta de outros temperos, pode estar colocando também. E no molho branco, sal e um pouquinho de orégano. Que orégano é o que dá aquele gosto especial no molho branco. Olha. Espalhar bem aqui o queijo. Agora, é a melhor parte, né? Indo para a parte final. Vou colocar ela no forno para cozinhar um pouco a massa. E para gratinar esse queijo. Em poucos minutos, a gente já vai ter nossa lasanha pronta para comer. Olha aí, nossa lasanha pronta. Ficou bem prontinha. E agora, vai vir a melhor parte que é a hora de a gente estar experimentando. Será que ficou boa? Vamos ver agora? Vamos ver agora? Olha só aí, ó. Bastante molho na nossa lasanha. Quem aí gosta de uma lasanha desse jeito aí, ó? Eu gosto bastante de lasanha com bastante molho. Como a massa é fina, ela cozinha bem rápido. Então, logo ela já estava pronta. Saladinha de repolho. Esse repolho aqui, é aquele repolho que a gente produz aqui no nosso sítio mesmo. Então, a gente colheu lá para fazer o nosso almoço, nossa salada de hoje. E também, o arroz branco para acompanhar para quem gosta. Mas, olha só. Quem aí gosta de uma lasanha? Vamos ver se ficou boa? Uma delícia. Esse é o vídeo, então, que a gente tinha por hoje. Uma receita de uma lasanha simples e fácil de estar fazendo. Deixa de ir aqui para você estar fazendo aí na sua casa. Quero deixar um abraço a todos. Quem está chegando e não é inscrito, deixamos o convite para se inscrever no canal. Ativa a sininho de casa para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deixe o seu like, que nos ajuda bastante. Compartilhe com o seu amigo para ele estar fazendo essa delícia para vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.